VÁ VÁ COMENÇÃO A PUTA- DIH UUUUUUUUUUUUuuhü Pequiz um dos fios Taduna jovelinho, tu joga pra trás Vai Kikinder molar pra elas Uu huh hun Urú cozinha Uu huh hun Uum ztourant eu peguei ela aqui pra corre e lá na Olha só, a Donut tracassa a Donut eiii o que nós é uma butaria nos numazs naoassume puta o coalitaque de filha da puta da batalhas cinna , putaria, putaria da batalhas cinna não deixa foca Vou passar, Vou passar, Toa quêquinha no cacete Bota, 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 passa o palco, paopa, pata, toma Fala lá lá, repese sim Toa quêquinha no cacete Vai começar a putaria! Bota a base Eu peguei elas e com ela lá na casa A dona da casa A dona da casa A dona da casa A cara de filha que ela gosta De naeta por onde é Toque nós é uma puta Mas nós não assumimos puta Tu vale, fuck Vem filha, filha da puta Dá pra canse na putaria Putaria, putaria Dá pra canse na putaria Não deixa foda Vou passar, vou passar Toa tequinha no cacete Vou passar, vou passar Toa tequinha no cacete Bota, bota, bota Passa o palma, chota a palma, porta, bota Vai, colocando de vargota Bota, bota Vou passar, vou passar Vota, bota, bota Toa tequinha no cacete